A partir de 2018, Caio Mix vai tá mais procurado que tesouro Tem que tá dando atenção pra esse menino de ouro Vou nem falar o nome dele, tá? DJ Caio Mix, moleque moço Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Na boca dela tá meu nome, na tchereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na tchereca tá meu pau A Thaís e a Thaina, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa, piranha do bacanal A Larissa e a Luana, piranha do bacanal A Rafaela e a Mayara, piranha do bacanal A Alessandra e a Dayana, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Adivinha a tropa toda que ela fode com geral Adivinha a tropa toda que ela fode com geral Nova, nova modalidade, eu fiz com carinho Pra aquelas mocinhas que me pedem com jeitinho Sentando vai, de ladinho, de ladinho Descendo vai, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho Na boca dela tá meu nome, na tchereca tá meu pau A Thaís e a Thaina, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Adivinha a tropa toda que ela fode com geral Adivinha a tropa toda que ela fode com geral Nova, nova modalidade, eu fiz com carinho Pra aquelas mocinhas que me pedem com jeitinho Sentando vai, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho E esse é o DJ Caio Mix Vou mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo